Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre pasta térmica, a importância de ter uma pasta térmica muito boa. Eu vou deixar um vídeo na descrição de um cara que eu confio muito, ele fala muito sobre pasta térmica, sobre posição de colocar pasta térmica, sobre o tipo de pasta térmica, se faz diferença ou não. Então tem alguns vídeos aí que eu já assisti que me ajudaram muito e eu uso muito essa pasta térmica aqui, que é uma pasta térmica da Termaltake TG4, pasta muito boa, tá? E realmente faz diferença você usar uma pasta térmica ruim e uma pasta térmica boa, tá? Até que não faz diferença a posição da bolinha da pasta térmica não, mas o tipo de pasta térmica faz toda a diferença, tá? Você vai ter mais eficiência, né? Até pasta de dente eu já vi gente usando no computador e qual que é o problema de uma pasta térmica ruim? Seca muito rápido, né? E aí você tem uma camada que não é legal, né? Então não dura muito tempo, seu computador começa a dar defeito, esquenta, sobreaquecimento, tá? Por isso eu uso essa pasta térmica aqui, né? Olha a diferença de uma pasta térmica ruim e uma boa, tá? A gente vai ver isso aqui agora. Eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui é uma pasta térmica ruim. Olha isso. Dura, muito dura, tá? E quando você mexe nela, você vê que ela resseca muito rápido, ela tem uma camada muito grossa, tá? Não é legal esse tipo de pasta térmica aqui pra você usar no seu computador. Olha a meleca que faz, tá? Isso aqui é um tipo de pasta térmica ruim, resseca muito, aumenta a temperatura, ele não cria uma camada de contato legal pro seu computador e você vai ter tela azul, problema de resfriamento, problema de desarmamento e etc, tá? E você tem esse tipo de pasta térmica aqui, que é uma pasta térmica melhor, né? Que é essa aqui, ó. Vou usar só um pouquinho. Olha a diferença. Você não precisa nem pedir minha esposa pra dar um zoom bacana. Olha a diferença dessa pasta térmica aqui. Ó, espalha bem. Ó, pronto, só isso. Já, já tá funcionando. A textura dessa pasta térmica. Olha a textura dessa aqui, como que gruda, como que resseca e olha essa pasta térmica aqui, como que é boa, tá? Então sim, pessoal, uma pasta térmica vale a pena você investir. Você tem um PC aí, que é um PC, né, de escritório, PC bom. Compre uma pasta térmica dessa aqui, aqui, ó, né? Você não vai ficar trocando direto, custa cinquenta e poucos reais, mas é muito boa. Então, essa pasta térmica aqui da Thermaltake ou outras pastas térmicas que tem aí, faz toda a diferença. Mostrei aqui pra vocês como é que é diferente uma pasta térmica da outra. Você pode comprar pouquinho, porque você vai usar muito pouco. Eu faço manutenção no meu computador de seis e seis meses, então uma dessa aqui dá pra dois anos pra mim, tá? Então vou ter que jogar fora porque vai perder a validade e aí eu compro outra quando eu faço a manutenção, tá bom? Vai sair o vídeo da manutenção aí também. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o like, valeu e fui!